E aí pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido no meu Instagram, hoje vamos dar início a nossa primeira videoaula Começando do zero, né? Que essa é a proposta do nosso canal, de crescermos juntos Então, eu espero profundamente que vocês aprendam Depois postem lá os trabalhos Pra mim, pode mandar via direct pelo meu Instagram E não esquece de dar um joinha no canal, de compartilhar Sobretudo de se inscrever, mostra aí pras amigas, pros amigos Uma metodologia bem bacana, simples, sem muito rodeio Rodeios, né? E vamos aprender definitivamente crochê Então, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, com certeza eu vou estar aqui dividindo com vocês E hoje, pra início, eu queria apresentar a vocês realmente do zero Hoje eu trouxe pra vocês aqui uma agulha de bambu de número 2,5 Consegue ver? De 2,5 Por que eu trouxe de 2,5? Porque eu vou trabalhar hoje com o fio de número 4 Então, pra o fio de número 4, eu costumo usar a agulha de 2,5 Mas se seu ponto for muito, muito tenso, muito apertado Você pode utilizar a agulha de número 3,5 Eu costumo usar a agulha de 3,5 pra fios de número 6, número 8 Tá? Mas hoje, em especial, eu trouxe um fio na cor rosa É... de número 4 Então, pra isso eu vou utilizar a agulha de número 2,5 Tá? Eu vou iniciar aqui, mostrando a vocês como eu seguro o meu fio O meu fio, eu costumo... Eu abro a palma da mão Tá? Vou passar o fio por baixo Aqui tá a ponta do fio Lembrando que Cada um utiliza... segura o fio Conforme for mais confortável Tá? Então, essa foi a forma que eu encontrei De utilizar o meu fio De segurar o meu fio pra fazer os trabalhos Então, eu passo o fio embaixo das mãos E... levanto esse dedinho aqui, ó Passo ele por cima Então, fica aqui E assim Tá bom? Dessa forma que eu seguro Bom... A forma de segurar uma agulha Também é relativo Você vai segurar conforme Você se sinta mais confortável Eu, por exemplo, seguro como se estivesse pegando em uma caneta Então, é assim que eu seguro a minha agulha Então, é assim que eu faço o trabalho Lembrando que ela tem um ganchinho Aqui na pontinha Vocês podem ver Esse ganchinho tem que estar voltado pra você Ele não pode estar pra cima Nem pro lado De cá O posto E nem pra baixo Que não dá certo Esse ganchinho precisa estar voltado pra você Então, é dessa forma que eu seguro Só que tem pessoas que seguram como se estivessem segurando uma faca E aqui elas costumam fazer dessa forma E aqui elas vão tecendo os pontos Tá? Eu acho mais confortável segurar conforme você impunha uma caneta Seguram a caneta Então, é dessa forma que eu seguro Tá bom até aí? Então, vamos lá Então, voltando Pra o fio na mão Eu faço isso Dessa forma que eu vou segurar meu fio Segurando o fio aqui dessa forma Eu vou iniciar aqui Com as correntinhas Tá? Que é o primeiro passo do crochê Tá? Então, 99% basicamente De todos os trabalhos feitos Em crochê Seja ele o crochê qual for Peruano Tunisiano O crochê francês O rendado A maioria deles é feito por correntinhas Tá? Óbvio que tem trabalhos que se iniciam Pelo círculo mágico Mas aí já é um tema pra outro vídeo Tá? Uma outra videoaula Então, vamos iniciar com As correntinhas Ok? Pra iniciar com as correntinhas Eu preciso dar o primeiro laço Onde eu vou iniciar o meu trabalho Pra dar o primeiro laço Eu vou fazer isso, ó Vou dobrar o fio aqui Certo? Seguro aqui no fio Introduzo a minha agulha Sempre voltado pra mim O ganchinho E dou essa volta Ok? Eu vou tirar de novo Pra fazer com vocês Então, eu dobrei meu fio aqui Seguro aqui E dou outra volta E dou uma volta Existem pessoas que fazem Esse laço também diferente Mas eu vou ensinar pra vocês O que eu costumo fazer Tá certo? Então, aqui eu seguro Aqui Pego Laço fio Por cima da agulha Olha como eu fiz Vamos voltar de novo Segurei aqui Dou esse laço Trago essa perninha inicial Seguro aqui Com esses dedos Da mão direita Com a mão esquerda Seguro o próximo fio Laço fio E vou puxar Dentro Desse elo Que eu fiz Olha ele saindo cá Ok? E aqui eu vou Apertar um pouco Pra ele dar Esse Lacinho aqui Que é o nozinho inicial Então, vamos lá Deu o nozinho inicial Vou ajustar o meu fio Não posso ajustar muito Porque todos os trabalhos iniciais Que a gente costuma fazer Com correntinhas Precisa estar um pouquinho frouxo Porque quanto mais carreiras Você sobe Posteriormente A essas correntinhas Ele costuma Se afrouxar um pouco Ele não fica tão tenso Então, pra que Essas correntinhas Acompanhem A largura Do seu trabalho Ele precisa estar um pouquinho Folgado Então, eu não vou apertar tanto Tá certo? Então, aqui eu seguro Aqui Pra me dar Sustentação Laço Fio E puxo Ok? Essa aqui é a minha Primeira correntinha Bom Laço Fio E puxo Minha segunda correntinha Laço Fio E puxo 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 E assim é esse trabalho Quer dizer, é um ponto muito simples Muito fácil de fazer É o início pra qualquer trabalho Que vocês vão iniciar Futuramente Tá bom? Muito fácil, gente É só isso Laça o fio e puxa Laça o fio e puxa Laça o fio e puxa, tá bom? E aqui vocês conseguem também desmanchar Olha, é muito fácil pra desmanchar, tá vendo? E você consegue desmanchar todo o trabalho Ó Ó como ele é simples Pra desmanchar Vou desmanchar tudo pra gente fazer novamente Tá bom? Então, pego o fio Olha como ele fica Aqui eu seguro meu fio aqui, ó Introduzo a agulha Dou essa volta Puxo o fio pra cá Com outro fio laço a agulha E puxo Aqui é o primeiro nozinho Conforme eu falei pra vocês Tá vendo? Primeiro nozinho Ajusto um pouco Pra não ficar tenso E aqui eu seguro Pra me dar sustentação Olha onde eu segurei Aqui lá embaixo E aqui eu laço o fio E puxo Laço o fio e puxo Laço o fio Olha, gente Eu pego por baixo E prendo ele cá No ganchinho E puxo Então laço o fio e puxo Laço o fio E eu costumo segurar aqui No pé No pé Da correntinha Justamente pra me dar Sustentação Pra quando eu puxar Ele tá bem durinho aqui Bem erguido Laço o fio e puxo 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 Laço e puxo Bom pessoal A aula de hoje É essa Tá Ensinando O primeiro passo Do crochê Que é As correntinhas Eu espero Que vocês tenham Aprendido Qualquer dúvida Pausa O vídeo Volta o vídeo E continue Fazendo Crochê Nada mais é Gente É uma dica Muito importante Pra vocês Crochê Nada mais é Do que Persistência E exercício diário Se vocês Praticam O exercício diário E vocês A cada vez mais Desenvolvem Veja vocês Que eu já faço Crochê Desde 2013 Todo dia Eu aprendo Coisas no crochê Porque o crochê Não para É uma arte Que se desenvolve O tempo todo Então assim A gente não para É o tempo todo Você aprendendo É tempo É o tempo todo Um ponto novo Então tudo isso Que eu for aprendendo Eu vou trazer Para vocês também Para que vocês Fiquem por dentro De tudo E a gente Aprenda junto A gente se Desenvolva Juntos Porque acho que juntos A gente vai chegar Muito longe Então assim Eu conto com a força De vocês O meu canal é novo Breve, breve Eu vou estar mostrando Também meu rosto Para vocês Meu nome é Jean E Desculpe Que Acho que no início Do vídeo Eu devo não ter falado Mas meu nome é Jean E eu faço O crochê Desde 2013 Acho que no meado De 2013 Em julho Mais ou menos Junho, julho De 2013 Eu iniciei o crochê Em um período Bem difícil Para mim E o crochê Foi uma terapia Assim que Me ajudou muito E vem me ajudando Até os dias de hoje Por isso que é com muita alegria Que eu quero compartilhar Com vocês Essa arte Tá certo? Espero que vocês Tenham gostado Muito Espero que a minha didática Aqui tenha sido Bem clara Para contribuir Realmente Porque tem muitas pessoas Que realmente Tem um pouco De dificuldade Mas como a internet O vídeo vai estar Disponível Para vocês online É só voltar Quando quiser No vídeo Pausa o vídeo Volta Quantas vezes necessário Qualquer dúvida Me chama lá No direct No instagram Que é Armazém do ponto alto Oficial Vão lá Vão lá também Segue lá O meu O meu instagram Tá bom? E Não esqueça De dar o joinha Isso aí faz Uma diferença Tremenda Para a gente E é o É um indicador Que a gente consegue Medir Né? Onde a gente vê Que as pessoas Estão gostando Estão compartilhando Estão se inscrevendo Tá bom? E deixa aí Nos comentários Aí embaixo Dicas de vídeo Que vocês Gostaria que eu Trouxesse Para vocês Aqui no canal Tá certo? Então conto com a força De todos vocês E o que depender De mim aqui A gente vai Chegar muito longe Juntos Tá certo? Obrigado a você Que chegou até aqui O final do vídeo E logo logo Estarei postando O próximo vídeo Que vai ser Com pontos Baixíssimos Tá bom? Que vai ser O segundo ponto Do crochê É um ponto Muito importante Porém simples Obrigado Fique com Deus Todos E um abração E um abração Obrigado.